Olá, tudo bem? Está começando mais um Agenda UFIS. Confira agora um resumo dos principais eventos que acontecerão esta semana aqui na instituição. Nesta terça-feira, dia 8 de março, acontece o evento As Várias Faces das Luzes, que tem como tema central o iluminismo em diferentes culturas. A ação, que é promovida pelo Departamento de Filosofia, terá duas mesas. A primeira a partir das quatro da tarde e a segunda às sete da noite, as duas com participação de convidados. A transmissão será realizada no YouTube através do canal do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFIS. Os interessados devem se inscrever pelo CIGA. Na quarta, dia 9, ocorre a palestra Consultoria de Alimentos e o Mercado de Atuação, promovida pelo Núcleo de Graduação em Educação em Ciências Agrárias e da Terra, no campus do Sertão. A ação, que vai debater sobre as boas práticas na produção de alimentos, será dividida em dois momentos. Primeiro, uma palestra e, logo após, o espaço estará aberto para a pergunta dos participantes. A palestra acontece via Google Meet e as inscrições devem ser feitas no CIGA. Fechando a semana, na próxima sexta-feira, dia 11, tem a palestra Meninas de Criação, Filhas ou Escravas. O evento, que é promovido pelo Departamento de Direito, começa às sete da noite. A palestra será realizada também via Google Meet. Para mais informações sobre esses e outros eventos, acesse o CIGA ou o site da nossa instituição, www.ufis.br. Até a próxima!